Cinco pessoas foram presas, suspeitas de participação no homicídio registrado no fim de semana em Coronel Fabriciano. Nós falamos desse caso aqui ontem no BG, né? A vítima de 27 anos, ela foi morta a tiros e jogada dentro do rio, na casa de um dos suspeitos. Uma submetralhadora de fabricação grosseira e uma espingarda e um revólver calibre .32 foram apreendidos. Isso que aparece na imagem. Olha lá, olha lá a submetralhadora do tamanho do negócio, parece um negócio de portão, olha lá, cruz credo. Hã? Deus é mais. A Gisele vai falar sobre isso. Pois é, Nico, ontem nós falamos sobre este homicídio em Coronel Fabriciano. A vítima é um homem de 27 anos que foi encontrado em um rio próximo à rodoviária de Coronel Fabriciano, né? Teve o corpo resgatado pelo corpo de bombeiros e a polícia militar continuou nos desdobramentos deste caso. Denúncias anônimas levaram os militares até uma residência já conhecida pela polícia como um ponto de tráfico de drogas. E lá, a polícia encontrou no local uma submetralhadora de fabricação caseira, uma espingarda de pressão e um revólver calibre .32. Duas pessoas que estavam ali dentro foram conduzidas para a delegacia de polícia civil, suspeitas de envolvimento com este homicídio. E outras três pessoas foram conduzidas também para a delegacia por posse ilegal de armas. Então, ao todo, cinco pessoas foram presas. Eu volto com você, Nico. Obrigado, viu, Gisele?